Refletindo aqui, nas vezes que eu mais me senti satisfeito foi quando eu fazia algo para alguém ou para alguém que isso trazia uma satisfação, um alívio, enfim, alguma coisa boa para outra. E também refletindo aqui, as vezes que eu mais me senti saturado foi as vezes que eu começava a doar, 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 doar e depois esquecia de mim. Então eu fiquei refletindo, estou refletindo ainda sobre isso, qual que é a medida do serviço na mesma proporção de você olhar para dentro, de eu olhar para dentro e dizer, peraí, eu estou fazendo porque eu tenho para dar ou porque eu quero ser reconhecido? Porque tem essa, as vezes a gente entende então que a sacada é essa, coloca os outros em primeiro lugar, aí você começa a dar, 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 chega uma hora que você se esgota, e aí? E aí como é que você dá quando a sua economia interna está negativa? E aí